Como é que a Vicara está vendo a questão do intercâmbio de pilotos, para trazer mais pilotos estrangeiros para cá? A gente tem o Matias Rossi já correndo a temporada toda, o Tony Canan disse aqui para a gente no Grande Prêmio que está tentando convencer o Jimmy Johnson a fazer uma etapa no lugar dele, que vai bater calendário. Queria saber o que fazer para trazer mais pilotos estrangeiros para a categoria. Eu estava, inclusive, conversando com o Félix da Costa quando ele esteve aqui e ele falou, ele falou, cara, a hora que eu falei lá, que eu dei uma tuitada e coloquei no meu Insta que eu ia correr na Stock Car, vários pilotos de várias categorias do mundo falaram, cara, como que você consegue correr lá na Stock Car, que eu vou acompanhar essa categoria e, pô, eu queria pelo menos fazer uma corrida lá e tal. Então, acho que vai ser natural isso. Acho que grande parte do... da preparação e do planejamento para isso acontecer foi a gente ter conseguido reconquistar o direito de transmissão global da categoria, né? Porque antes a gente tinha um parceiro que nos limitava muito em cima de Geofence, Geoblock, essas coisas todas. Então, hoje você tem Corrida de Stock Car sendo transmitido em russo, em inglês, em espanhol, em português. Isso, com certeza, cria desejo por grande parte dos pilotos e, sem dúvida nenhuma, para a gente poder contar com essas estrelas aí correndo e, sem dúvida nenhuma, é uma honra e eu quero que eles venham. Pô, acho que se eu conseguir viabilizar junto com o todo um Jimmy Johnson fazendo uma corrida, para mim, vai ser mais uma marquinha lá de achievements aí que a gente fez na gestão nova. Olha, em 2019, eu me lembro porque eu estava junto de Felipe Noronha indo pelo Grande Prêmio em algumas das corridas da Stock Car naquele... Especialmente no fim da temporada e teve o papo ali da corrida de duplo, as possibilidades do Fernando Alonso correr. A gente soube aqui e ali que tinha piloto tentando trazê-lo e tal. Enfim, acabou não rolando até por causa da pandemia, mas a gente soube que o Carlos Kohl chegou a encontrar o Fernando Alonso numa reunião na Argentina e deu uma letra, tentou ali, falou uma... Deu uma cantada no Alonso para ver se ele se interessava e tal. De repente, você também dá uma cantada no Jimmy Johnson para ver se... Como é que faz para trazer esse cara para cá? É, não, esse é um dos nossos papéis aqui. O qual realmente chegou a falar com o Fernando na época que ele estava correndo pela Toyota, né? E a Toyota ia entrar na Stock Car, então isso facilitava bastante. O Head de Motorsportes da Toyota ajudou nessa aproximação, mas depois ele acabou assinando com a Renault, ele acabou, enfim. Então, existem alguns compromissos comerciais que às vezes dão conflito e aí inviabilizam, né? Então, a primeira coisa que a gente foi entender com a história do começo de conversa com o Jimmy Johnson é se ele ainda tinha alguma relação com a GM, porque ele sempre defendeu a GM durante muitos anos e, principalmente lá nos Estados Unidos, apesar às vezes do piloto não correr mais por pela... não correr mais, ele continua embaixador da marca, continua com algum contrato de appearance, esse tipo de coisa. Não é o caso do Jimmy, então, porque o carro do Tony é Toyota, né? Então, essa foi a primeira grande preocupação. E agora nós estamos conversando um pouco em cima de números. Vamos, Renato. Manchete já, Jimmy Johnson estará na Stock Car, afirma Fernando Guganelli. Não, 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 não dá não, porque a gente ainda não chegou nesse número, Renato. Mas eu vou te falar que, cara, se você quiser colocar Fernando Guganelli, reza toda noite para ter Jimmy Johnson numa coisa de Stock Car, você pode colocar que isso é verdade. Olha, e se colocar Jimmy Johnson se aproxima de Stock Car? Isso aí não é mentira. Olha lá, canal de cortes, canal de cortes, atenção Rodrigo Berton, canal de cortes do GP, aliás, a gente tem o nosso canal de cortes grande prêmio, se você não consegue acompanhar todas as lives, tem os melhores momentos lá no YouTube, já tem um guardado aí, que o Julianelli já deixou para a gente. Tchau, tchau, tchau.